Olá meus amigos investidores em futebol, saudações a todos, aqui quem vos fala é o Jairz Ribeiro, treta esportivo, meus amigos, esse é o nosso próximo jogo de hoje, final da Liga dos Campeões, Paris Saint-Germain e Bairro de Munique, jogo que vai começar a partir das 16 horas, desse dia 23 de agosto de 2020, estarei fazendo um investimento no mercado DUT, back ao dois times sem proteção, com a possibilidade de lucro de 28,08% de nossa stake, lembrando que o jogo não pode terminar empatado, e também é preciso usar a calculadora DUT para fazer a divisão da stake nas duas entradas no dois back, beleza pessoal? Boa sorte a todos, um forte abraço, tchau tchau, fiquem todos na paz! Boa sorte a todos, um forte abraço, tchau, 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 tchau!